Oi Shekel! Seja muito bem-vindo! Coisa mais linda! Meu ramesterão russo de Jungarian Sunfire! Que lindo! Que lindo! Tão piquititico! Tá com um mês! Cadê você? Vem cá, vem cá! Que bonitinho! Rejoice! Rejoice! Muita alegria! Que bom que você tá aqui! Que bom! Seja feliz! Tenha uma vida longa, meu filho, dentro das suas expectativas! É muito bonitinho! Que pequenininho! Que piquititico! Bem-vindo à minha vida! Bem-vindo à nossa casa! Sim, nossa casa! Coisa mais linda! Shekel! Shekel! Viva Shekel! Welcome! Viva! Viva, 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 bonitinho! Bonitinho! Tá cavocando? Ô, meu filho, como você é lindo Você é bonzinho Pelo primeiro aspecto Já dá pra saber Ô, beautiful creature Ô, Shekel Welcome to my life Você é muito fofo Curioso Cadê meu curioso? Você é lindo You are beautiful Tá na galinha de filhote Depois, daqui uns 10 dias Ele tá indo pra normal Cavoca aqui, cavoca ali Shekel Primeira estreia Do bichinho Que seja uma linda Parceria e longa Meu filho Você é muito bonitinho Shekel My beautiful Russian Warfhamster Dijungarian Sunfire Ponente o nome Pô, nem tinha o nome, né? Shekel E aí, quando vai pra rodinha? Meu curioso Meu lindo Chamarei muito Viu? Coisa linda Fofura do papai Que bonitinho Seja bem-vindo Pra minha vida Welcome to my life My son Beautiful son Shekel The hamster Rejoice, rejoice Boys